Vou fazer um teste aqui desse sensor, baseado no sensor da Bosch, que eu já tenho aí uma matéria no blog, vou fazer aqui com esse sensor ATE, que é do mesmo modelo. Para esse teste eu vou usar aqui um resistor de 220 ohms. Então eu vou fazer essa simulação aqui para vocês verem como ele funciona na prática. A ligação vai ser bem simples, vou usar o miliamperímetro para medir a corrente de comutação, os dois níveis de corrente de comutação. Então eu vou fazer aqui, miliamperímetro ligado em série, vou pegar o positivo de 12 volts e ligar no resistor. A saída do resistor, e esse resistor é obrigatório a ser usado devido a ser um limitador de corrente, a saída desse resistor eu vou ligar no miliamperímetro. Então vai passar pelo resistor, miliamperímetro e vai sair para o sensor. Então já alimentei o positivo do sensor. E o negativo do sensor eu vou ligar direto a minha fonte de 12 volts. Vou ligar o aparelho, corrente DC e ligar a fonte de 12 volts. E eu tenho aí uma corrente de 7,5 miliamperes. Agora eu preciso de um campo magnético, um ímã. O ímã aqui 14 miliamperes, tirou o ímã 7 miliamperes. Isso é o que faz o sensor. Se você for medir tensão, essa tensão vai ter uma variação muito pequena. No veículo, por exemplo, eu peguei aqui uma variação de 140 milivolts na mudança de sinal. Então é 200 milivolts o nível de onda quadrada que ele vai gerar. 200 milivolts, zero em relação ao sensor. O outro ímã, tanto faz. Esse teste aqui é só um teste simulado para mostrar o funcionamento do sensor, que é basicamente uma comutação de 14 miliamperes para 7 miliamperes teórico. Aqui na prática nós estamos vendo 7,5 miliamperes e 14,6 miliamperes. Isso no teste que eu estou usando aqui é um resistor de 220 ohms. A face de teste é esta daqui. Esse é o alvo. Por trás não funciona. Na ponta não funciona. Então eu vou ligar aqui. Vou colocar o voltímetro também entre negativo do sensor, como se fizesse no veículo. Negativo do multímetro no negativo do sensor. Positivo do multímetro no positivo do sensor. E eu tenho aí 8,29 volts. Vou aproximar agora o campo magnético, aí eu tenho 9,84 volts. 828, 9,84 volts. Esses valores que se obtém de tensão aqui estão bastante diferentes do obtido no veículo. Lá no veículo eu obtive uma faixa de 11,2 volts a 11,4 volts. Desconectado 11,7 volts. Mas isso não importa muito porque lá no veículo eu não sei que resistência existe no módulo. Eu estou usando aqui uma resistência de 220 ohms. Eu vou fazer um teste com outro resistor. Vou usar um resistor de 100 ohms. 90 ohms. Não muda nada em termos de corrente. Porém mudou bastante o nível de tensão. Então diferente do anterior. 10,7, 9,97. 10,7, 9,97. Bom, então o que comprova que lá no veículo o resistor no módulo, o resistor ou o circuito que alimenta este sensor tem uma impedância ou uma resistência interna diferente. Eu usando uma resistência de 100 ohms eu tenho o valor mais próximo do veículo do que usando o resistor de 220 ohms. De qualquer maneira com 220 ohms ou 100 ohms dá para verificar o funcionamento claramente. A ligação que eu faço aqui voltímetro no positivo e no negativo do sensor entre positivo e negativo do sensor é o que você faria lá no veículo normalmente. O que importa não é o valor exato que você vai obter lá. Como você pode ver no polo, o valor que eu estou obtendo nesse sensor na mesa e o valor que eu obtive no veículo. Embora eu tenha diferenças, claramente se pode perceber que o sensor funciona e essa é a finalidade. que você vai ver. Estão preparando aí o osciloscópio. Negativo do sensor no negativo do osciloscópio. Ligando aqui o positivo do sensor com o resistor, a fonte de 12 volts e o positivo do osciloscópio no positivo do sensor. Está selecionado uma escala de 20 volts e vamos lá. Então a tensão foi lá para 12. Vou ligando aqui o meu motorzinho e agora vamos ver o sinal. Veja que o sinal é muito pequeno. Veja que desta forma você consegue pegar o sinal. Mas ele é muito pequeno e não tem nada a ver com proximidade e distância do sensor. Bom, depois de uma briga aqui pelo melhor foco e se livrar do mau contato do cabo quebrado, não mexe o cabinho para ele não atrapalhar. Está aí o sinal. Já estamos vendo que eu tenho sinal. Não precisa mais nada. Mas se você quer ver um sinal mais bonito, você pode usar aqui o acoplamento AC e ampliar a escala. Quer dizer, ampliar, reduzir a escala. Então quando eu faço um acoplamento AC, eu tenho um sinal mais visível na tela. Vou colocar na escala. Vou colocar na escala de 2 volts. Vou colocar o trigger que ele está reclamando aqui. Está aí um sinal mais ampliado na tela. Deixa eu ver se eu dou mais velocidade nisso. Vou aumentar a rotação. Então o que você vê é só o aumento da frequência. E com essa resistência que eu estou usando aqui para pegar o sinal, na verdade eu tenho uma variação de tensão de menos 02 a mais 04. Ou seja, 0,6 volts de variação de amplitude de sinal. Bom pessoal, espero que essas dicas aqui e mais as informações contidas lá no blog, o vídeo anterior feito no Polo, dá o respaldo necessário para vocês estarem aptos a reparar qualquer sistema que tenha sensores magnetoresistivos. Obrigado, façam seus comentários e até a próxima.